Mas estava eu caminhando dias atrás lá pela Fubra e quando deparei com isso aqui. E aí pessoal, tranquilo? Nós estamos aqui com o Ernestinho e a Marli, ó. Está gostando? Está aprovado? Está aprovado. Vai, Tandó. É uma maravilha! Olha lá quem está olhando, ó. Bem, eu sou um que vê para crer. Isso aí é Angico, ó. Você racha o Angico, pode rachar qualquer lenha. Não tem o que não racha. Ah, cortou mesmo. Com o machado... Com o machado quase que é impossível rachar. Vou testar um machado de Cunha de Anil. Vai lá também. Pode cortar. Opa! Uma vez só! Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá! É aqui que é o canceira. e aí 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 vai vai tem que ser com a esquerda direito tá quebrando não segura junto vai 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 racha um racha um vai 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 e hoje Aniva é um angico olha lá isso porque ela tá com a mão quebrada um lado quebrado agora vamos lá aqui forcinha ó o o a a isso a Olha isso, Eugenio, ó. A varinha é dura, hein? A nossa região é a madeira mais dura que tem. É, é isso. É só mais de arroz, não? É, olha. Olha, agora é 78 anos... ...camos de arroz. ...camos de arroz, é muito mais fácil. Não, não? Eu gosto de arroz, eu gosto de arroz. Um mundo tem que comprar um arroz. Sim, é mais um arroz. Sim, é mais um arroz. Sim. ... 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